Olha, todo mundo sabe que o carnaval bomba no Rio de Janeiro, mas a bombação de verdade começou no dia 17 com a segunda edição da Rio Concept aqui na The Week. Show de Lorena Simpson, Amanda e nessa edição a convidada especial Nalaia Brown. E a nossa equipe que não perde tempo já veio pra cá e você vai acompanhar tudo o que rolou nessa festa maravilhosa. Vem com a gente! Na sexta, dia 17 de fevereiro, o público compareceu em peso na The Week no Rio de Janeiro para aproveitar a edição de carnaval da Rio Concept. Pista lotada. Aliás, todos os ambientes estavam cheios de uma galera que veio pra se divertir com muitas atrações e também gente famosa, como o ator Thiago de Los Reis, que tocou na pista Fino Alpeyter. Eu fico muito feliz sempre que eu toco aqui, porque a galera é muito receptiva e a galera responde muito. Principalmente no carnaval, né? Principalmente numa sexta-feira de carnaval onde tudo está começando, os corpos ainda estão inteiros, então as pessoas ainda estão curtindo a Vera. A galera está com a festa flor da pele. Tá, demais até. A galera está... A rua aqui está toda interditada. Olha, não foi problema, a casa está lotada como sempre esteve, é incrível. E você vai colocar aquelas martinhas de carnaval pra gente curtir? Não, eu não, mas eu tenho certeza que o Thiago, o outro Thiago vai colocar. Tem certeza. Tem aquela coisa assim, cinco da manhã, a galera já está lá em cima. Solta a martinha, vai. Mas o ponto alto da noite foi com certeza o esperado show das meninas, que banharam o público com todos os seus hits mais conhecidos. Lorena e Amanda já estão assim animadíssimas, né menina? Com certeza. Tá animada, Lorena? Muito animada. Estou sentindo um fervo maior, primeiro por ser carnaval, e a festa está abrindo o carnaval carioca, e segundo pela casa está cheia, e está todo mundo querendo sambar e dançar até o dia amanhecer. A gente se investe demais na edição da Rio Concept sempre. Mas assim, falando de carnaval, vocês não teriam aquela vontade de cantar umas martinhas de carnaval pra gente? Hoje, aqui no meio do bafo? É, gata? Não sei, a gente pode conversar. Vamos puxar. A gente faz um bafão no final. A pipa do vovô não sobe mais. Alô! A versão já é a música eletrônica, pronto. Ia ser um agito, né? O show como a gente fez, o primeiro show pra Rio Concept, um, quase dois meses depois, não teve muita como a gente reformular o show. Mas a novidade é o cabelo novo, o cabelo não é igual da outra vez. O pessoal quer saber quando é que você vai começar a bater cabelo. Ai, meu Deus. O problema não é culpa não, é minha. O meu cabeleireiro, ele fala, toda vez que eu só desmonto o cabelo até o final do show, ele bate na minha cara. Então a culpa é dele que tá por aí. Mas mentira, é que eu não sei bater cabelo não, eu deixo com a Lorena. Eu fico tonta, eu já sou tonta normalmente, né? Me imagino um pouco de uma mulher de 1,80m, ó, pá na cara, é melhor não tentar não, deixa pra mim. É, gente, ela é muito alta, ela é alta assim mesmo, olha só. Nalaia Brown, em sua participação, cantou, além do seu maior sucesso, Supermax, Feel Alive, Lorena Simpson e Amanda. E se tratando de carnaval, a cantora espanhola aproveitou para falar o que sente sobre a nossa maior festa. Ah, você me fala uma coisa que não dá pra ti, claro, amo o Brasil. Pra mim, o Brasil é um país muito lindo. A galera é muito carinhosa, muito entregada, a energia é muito linda e estar aqui é enriquecedor. Eu amo você, Brasil! E dessa forma, enriquecedora, a galera aproveitou essa segunda edição da Rio Concept, que abriu o carnaval carioca em grande estilo. Um beijo pro Tite Fino! Um beijo pro Tite Fino! Tchau.